E agora chamamos ao palco o nosso terceiro palestrante desta tarde, é o senhor Carlos Eduardo Santos, que é diretor de prevenção de perdas das lojas Marisa. Boa tarde. Queria agradecer a presença, o convite do Aguinaldo. Já me fez esse convite e outras duas oportunidades para participar do evento, mas infelizmente eu não pude participar, mas hoje é um prazer estar aqui e dividir um pouco da experiência que a gente tem no segmento têxtil, apesar que vou estar usando aqui três bonés. Eu vou estar usando um boné aqui de auditor, um boné de profissional de prevenção de perdas e, no final, um boné de advogado. As perguntas que vão acontecer no final do debate, que eu não souber, eu já vou dizer para vocês que a resposta depende. Só para a gente poder alinhar aqui. Bom, nosso segmento têxtil, vou falar um pouquinho, uma analogia com a Marisa, nós temos algumas similaridades. Aliás, nós temos os mesmos problemas. A única diferença é o perecível. Então, nós temos problemas relacionados a furto, relacionados ao roubo, relacionados às perdas financeiras, que para muitos segmentos hoje, a perda financeira está em patamares maiores que as perdas de estoque, que as perdas de perecíveis. Quando a empresa tem o seu private label, quando tem o seu cartão próprio, a inadimplência, o crédito concedido de forma inevida, acaba gerando uma perda maior ainda que as perdas de estoque. Mas, enfim. Então, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre aspectos tecnológicos. Eu vou dar uma abordagem mais técnica, mais estratégica, porque é chover no molhado falar em câmera, falar em antenas de alarme com vocês. Então, nós vamos falar um pouco de análise de dados, como é que a informação pode gerar para a gente resultados satisfatórios em termos de prevenção, em termos de controle. Vamos falar também um certo alinhamento aqui, um pouquinho das duas palestras. Eu gostaria de não ser repetitivo, mas eu preciso fazer um link com as duas para a gente poder falar novamente dessa questão da importância da tecnologia em relação às práticas de prevenção, qual o papel de processos, pessoas e tecnologia e focar exatamente na tecnologia. E, por último, falar um pouco de aspectos jurídicos relevantes para problemas relacionados à prevenção de perdas. Bom, então, perdas são todas as ações, são técnicas e ações de controle e proteção sobre quaisquer tipos de danos e prejuízos. Então, prevenção de perdas, nós temos sempre três ações onde nós focamos o nosso trabalho. Em cima, exatamente, tecnologia, então, representado aqui por uma antena e por uma câmera, nós temos aqui a questão de análise de processos, onde, geralmente, nós iniciamos o nosso trabalho de prevenção e temos aqui gestão de pessoas, representado aqui por uma sala de aula, representando exatamente o quê? O treinamento, que pode ser um treinamento presencial, que pode ser um treinamento e-learning, enfim. Então, nós temos três pilares da prevenção, representado exatamente aqui nessa atividade. Bom, falar isso aqui é exatamente da importância da tecnologia, da importância dos processos. Então, eu gostaria de fazer uma analogia, primeiro, com o condomínio. Quem mora aqui em condomínio sabe, por exemplo, que uma das maiores preocupações no condomínio, quando existem aquelas reuniões, é para se discutir segurança. Então, vamos, como nós somos profissionais, também da área de segurança, somos pessoas que conhecemos o problema e saberíamos identificar exatamente e diagnosticar o problema. Mas, enfim, geralmente, condôminos são pessoas leigas. E nessas reuniões se discute o aspecto de segurança. Geralmente, o resultado final dessas reuniões aponta para investimento em tecnologia. Então, o condomínio investe milhares de centenas de reais em câmeras, em alarmes, em eclusas, em contornos de acesso. Durante o mês inteiro, a empresa contratada instala todo esse aparato tecnológico. No mês seguinte, ou no dia seguinte após a instalação da tecnologia, vem o entregador de pizza, aperta o botão da portaria, o porteiro abre, o entregador vai ao décimo andar, na hora que o condomínio abre a porta, ele é assaltado. Então, qual foi o erro estratégico do condomínio? Porque antes da gente investir em tecnologia, nós temos que ter toda uma preocupação com relação aos processos do condomínio. Eu tenho que identificar quais são os pontos vulneráveis do condomínio, quais são os pontos de risco, eu tenho que construir uma política de segurança, tenho que construir uma política de contingência para uma gestão de crise, tenho que depois treinar os condôminos, tenho que treinar os funcionários, depois, por último, a tecnologia vai garantir, vai suportar todo esse programa de segurança que vai ter o condomínio. Na empresa, nós temos situações similares. Eu posso, num primeiro momento, investir em tecnologia? O Agnaldo mostrou uma foto aqui de uma câmera, atrás, por exemplo, de um... Eu nem entendi o que tinha na frente. Um monitor de TV. Eu posso, num primeiro momento, investir em tecnologia? As empresas de tecnologia adorariam se vocês já estivessem estruturados. Porque muitas vezes, quando um fornecedor de tecnologia apresenta um produto para vocês, ele acaba não vendendo um produto porque você não tem o conhecimento técnico para apurar efetivamente quanto é a sua perda. Então, antes de você se preocupar em tecnologia, você tem que, primeiro, fazer toda uma gestão de processo. Então, esse seria o primeiro passo de um programa sustentável de prevenção de perdas. O segundo, você tem que investir em pessoas, tem que capacitar as pessoas. Aí, a tecnologia vai dar todo o suporte para que esse programa seja realmente sustentável, para que você consiga atingir os objetivos finais. Na empresa, vamos falar aqui de uma indústria, por exemplo. Eu tenho aqui uma empresa de celular que fabrica celular. Eu tenho aqui na portaria, por exemplo, um processo de revista. Pergunto para vocês. Procedimento de revista, revista realizada em pertences pessoais, por pessoas do mesmo sexo, de caráter subjetivo, de forma aleatória. Então, nós temos aqui uma questão legal também com relação à revista. Vamos supor que a revista é realizada da forma correta. Quando eu tenho a revista aqui na saída da loja, aqui não é loja, é indústria. Quando eu tenho a revista na saída da indústria, é uma ação reativa ou preventiva? O que vocês acham? Reativa ou preventiva? É uma ação reativa quando eu não me preocupo com a causa do problema. Se eu me preocupo com a causa, por exemplo, se eu tenho aqui uma revista onde a pessoa é revistada, quando ela aperta a luz vermelha, quando ela aperta o botão, acende a luz vermelha, ela é revistada. Quando acende a luz azul, ela pode ir embora. Eu tenho uma ação reativa, porque, na verdade, eu não agi preventivamente. Aonde, dentro da minha indústria, foi possível a pessoa pegar um celular e ocultar em seus pertences pessoais? Foi no estoque? Foi na linha de produção? Foi na linha de montagem do celular? Enfim, aonde que eu tive, onde que deu a causa do problema? É por isso que eu tenho que identificar os processos internos, exatamente para identificar as vulnerabilidades, os riscos, mapear todos esses processos, construir políticas, normas e procedimentos, treinar as pessoas, aí, a partir daí, vou colocar controle de acesso, vou colocar câmera, vou colocar detector de metal e assim por diante. Só uma breve introdução, então, para a gente poder continuar. Bom, falando um pouquinho em tecnologia, eu trouxe aqui para vocês alguns itens que aparecem na pesquisa do GPP com a Abras. Geralmente, as pessoas ocorrem, tecnologia ocorre em CFTV, antena de alarme, EAS, cofres, que podem ser cofres boca de lobo, cofres convencionais, enfim. Podem ter cofres monitorados com relação ao risco de assalto, alarme de presença, sistema de Ford, espelhos convexos, equipamentos de falsificação, disque denúncia, que é uma ferramenta importante, e que a empresa tem que levar em consideração, algumas chamam de disque ética, disque fraude, disque denúncia, é uma forma de você se comunicar com o seu colaborador, e a partir daí, você obter informação para realizar a sindicância interna. máquinas seladoras de sacolas, existem algumas regiões no país que a seladora é proibida, porque o Ministério Público determinou que isso pode ser considerado como uma medida discriminatória, aí é discutível. Rádios comunicadores e cliente oculto. O cliente oculto, vamos chamar de furtante oculto, ok? O que o furtante oculto faz? Ele vai até a loja, ele conhece as políticas de prevenção de segurança da loja, ele vai agir de forma suspeita, ele vai tentar furtar o produto, logicamente que ele tem que andar com uma carta, do gerente de prevenção de perros, do diretor de prevenção de perros, que se ele for pego, se ele for abordado e for levado para a sala reservada, está certo? Ele tem que apresentar a carta, ok? Mas essa pessoa, o que ele faz? Ele vai tentar furtar na loja para verificar se realmente a loja está praticando as ações preventivas, de abordagem correta, enfim. É uma ferramenta também que a gente é utilizada. Aqui ele usa a câmera, ele usa aparelhos para gravar a imagem, a voz, e depois apresenta isso como uma ferramenta preventiva e educativa.